Arte Moda Manifesto, Chiara Ferrani, ela tá apresentando o Festival de San Remo essa semana e esse foi um dos vestidos que ela usou ontem Esse vestido é uma referência direta à obra de uma artista tcheca canadense Na obra de Sterbak, o corpo é o foco central descrito ou representado como o lugar das emoções e dos sentidos No final da década de 1980, comecinho dos anos 90 ela criou peças que nós podemos chamar de vestíveis, colocáveis e entre elas, essa aí, Remote Control que ela expôs pela primeira vez em 1989 que ficou famosa mesmo em 1990 durante a Bienal de Veneza E o que a gente tem aqui? A estrutura de um vestido, né, que lembra a mal fadada crinolina uma armação usada pelas mulheres na moda do século XIX pra dar volume à roupa Essa armação, você pode imaginar, né ela impedia que as mulheres fizessem um monte de coisas eram como bonequinhos aí andantes, horrível mas fora isso, era perigoso algumas caíam, morriam, pisoteadas porque era difícil de tirar mas tinha uma morte pior, queimadas várias tiveram essa roupa aí queimada e como ela era muito complicada elas não conseguiam se desfazer dessa prisão que elas carregavam e morriam aí queimadas tanto que o irmão, o Oscar Wilde ele perdeu duas irmãs dessa maneira devido ao incêndio dessas saias enormes Na obra da Jana, a gente tem um corpo, né que tá inserido dentro dessa estrutura super limitante mas tem mais, por quê? Você não consegue tocar com os pés no chão a armação também te sustenta e essa armação tá motorizada só que durante a performance ela dava o controle pra alguém de fora o espectador que era quem decidia pra onde ela ia ou não ia essa conversão de uma mulher máquina a metáfora perfeita pra mostrar como até hoje agem as forças de controle as forças de poder A Starbeck, ela joga com o irônico, o absurdo e sobretudo ela usa o corpo como fio condutor da sua narrativa e tem uma entrevista que ela deu aqui na Espanha em que ela fala dessa obra e ela diz que trata da dependência diante da autodeterminação isso que a gente pensa que é livre quando a gente na verdade não é e ela diz que isso não é apenas uma condição feminina e que portanto a sua obra diz respeito a mulheres, homens e muito mais algumas obras apresentam mulheres o que não quer dizer que se refiram as mulheres com exclusão dos homens as protagonistas femininas agem como representantes de toda a humanidade nessa mesma entrevista ela conta que uma das suas inspirações literárias pra criar essa obra foi um romance do Milan Kundera onde ele descreve a sensação experimentada por uma criança suspensa no ar por um momento flutuando no meio do caminho graças a ação de cada lado das mãos dos seus pais esta é uma memória física poderosa que muitos de nós compartilhamos é uma sensação de flutuar no ar devido a um poder diferente do nosso e que deu origem a obra intitulada Controle Remoto agora pra te falar tem uma outra grande do mundo pop que já fez referência a Diana Sterbacher sim, sim, sim você lembra quando a Lady Gaga usou esse vestido? muito polêmico, né? agora olha uma foto de uma outra obra da Diana aqui não fala de tecnologia, né? essa é uma obra de 1987 tá focada mais no orgânico e é um Vanitas um Vanitas moderno um gênero que teve muito destaque no barroco mas que nasce lá na antiguidade clássica em que os artistas usando alguns elementos vão falar da decadência da morte obras em que eles escancaram jogam na nossa cara algo que é tão evidente que a gente esquece que a vida são dois dias ou em português que a vida é um sopro ela pegou 50 pedaços de carne uns 25 quilos costurou com a ajuda de ajudantes criou um vestido antes de ele estar exposto numa galeria ela fez uma performance onde ela colocou esse vestido que é uma obra efêmera apodrece se apaga como a nossa vida que não é um vestido que você pode deixar pra usar depois é agora ou nunca e o sociólogo David Le Breton diz algo que tem muito a ver com essa obra porque ele está falando de uma consideração fenomenológica do corpo esta carne o corpo não pode ser considerada uma posse circunstancial ela encarna o ser no mundo sem o qual não existiria o homem é esse não sei o que e esse quase nada que vai além de suas raízes físicas mas que dele não se pode dissociar o corpo é o habitat do homem o seu rosto e o vestido cria o que gera um discurso que continua com o título Vanitas vestido de carne para um albino anorexico de 1987 anorexia que está relacionada com essa imagem impossível projetada pelo mundo da moda do cinema que infelizmente está sendo revista mas de uma forma muito lenta o vestido é feito do mesmo material do nosso corpo sobrepõe carne com carne transformando-o no local onde se descreve a situação de vestir o corpo e ela continua usando o corpo como site numa outra obra famosa Hair Shirt onde a gente tem essas camisetas transparentes com pelos que nos indagam o que faz com que o nosso corpo seja considerado feminino ou masculino isso importa e quando a gente trata dessa questão de gênero de quem a gente lembra Simone de Beauvoir que já nos disse o gênero se constrói o corpo é uma situação o gênero é um fazer é tablets a gente as o a e o o o o o o Legenda Adriana Zanotto